Segundo a polícia militar, o adolescente de 17 anos foi ao cinema acompanhado por uma agente do centro socioeducativo, já que ele ganhou o direito de uma saída benefício. Depois de assistir ao filme, por volta das seis e meia da noite, agente e adolescente foram para a garagem do shopping, no momento em que o garoto conseguiu fugir. A agente disse que chegou a correr atrás do adolescente, mas não conseguiu alcançá-lo. Até o momento, ele não foi encontrado. De volta ao estúdio.